Facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé, respeita o mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Opinião política, facada? Fake? Bati catarra, rapaz. Cresça, filho homem. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Seu presidente, seu p***, seu p***. Seu p***, seu p***. Seu p***, você vai seguir. Facada é teu p***, seu p***. Eu não tenho coro parlamentar, memória que ele está falando aqui. Facada feia que não teve sangue. Tu está maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Falando pra me tirar no sério. Falando assim, presidente, pro sol é da p***. Tá bom, tá bom. Tá bom não, irmão. Tá bom não. O caso ele está na internet? Tá bom. Eu te enfio a mão na cara perto do mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que o parceiro não tem. Sou f***. É, bate em produção. É, bate em produção. É, bate em produção.